E aí pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o canal Até Três Minutos, falando hoje sobre uma obra espetacular. Isso daqui sim é história em quadrinho. Isso aqui é um spin-off da série Fábulas. Então, para quem acompanhou a série Fábulas, foi lançada na íntegra no Brasil pela editora Panini, já encerrou e estão saindo spin-offs. Essa aqui, inclusive, as mais belas das Fábulas, já saíram algumas edições anteriores. E essa aqui é uma edição especial contendo uma edição especial americana. Então, vocês podem ver aqui, ela copila uma edição única americana, uma edição especial, uma graphic novel no Brasil. E, cara, é sensacional. Você pode ver que tem parte da revista que está em prosa. Olha aqui. Está vendo? Tão intrigante que é, tão bacana. E a arte é feita por vários artistas de renome. Um desenhista melhor do que o outro. Então, eu não posso ficar aqui abrindo muito para não dar um spoiler para você, porque é uma história de suspense, envolvendo assassinato e mistério. E é muito boa, acima da média. Ela é melhor para quem já conhece a série Fábulas. Porque ela faz referência a muitos fatos e personagens da série Fábulas. Não impede que uma pessoa que não conheça a adquira e faça muito bom proveito, porque a história é sensacional, a arte é magnífica. Vocês têm noção, é uma pancada de desenhistas aqui. Vários, vários desenhistas. E o roteiro é do criador da série. Esse sujeito aqui, o Bill. Cara, isso aqui vale cada centavo. Eu recomendo a vocês. Mesmo para quem não acompanhou, inicia por isso aqui. Vai ficar boiando alguma coisa, mas vale a pena. Fábulas é sensacional. E essas, as mais belas fábulas em toda a Terra, é realmente uma edição que não se pode perder. Para você ter uma noção, a protagonista aqui da edição é a Cinderela. E a Cinderela nada mais era a maior e mais perigosa espiã do mundo. Nesse mundo aqui das fábulas. Cara, é 10. É coisa de doido, muito bom. Então, eu recomendo. Meu nome é Alessandro, esse canal tem 3 minutos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.